Boa noite, amados e amadas de Deus. Alegria, hein? De novo, iniciando essa semana, agora há pouquinho nós estivemos juntos na missa pelos benfeitores, às sete horas da noite, toda segunda-feira. E agora, também patrocinado pelos benfeitores, o programa Vida em Oração, que quer ser um acalento no finalzinho da tua noite, te dar a oportunidade de fazermos uma oração juntos, apresentarmos a Deus aí um pouquinho das nossas aflições. São muitas, claro. Muitos de nós se esquecem que tem um grande guarda-chuva que nos poupa de todas as coisas. E é a presença, é debaixo deste guarda-chuva, que é a graça de Deus, que a cada dia nós devemos renovar o compromisso de lá estar. Sempre pela oração. A oração é o caminho que a gente faz para resituar-se, ou seja, recolocar-se no lugar onde e quando nós deveríamos estar. E este lugar é com Deus. O Senhor, do tempo e da história, faz questão de estar conosco. Não é uma projeção do que gostaríamos. Não, Ele permite que a gente sofra. Porque quando nos testou lá no paraíso, tínhamos tudo e fomos desobedientes. Agora, temos que ir lá sofrer um pouquinho para aprender que o nosso coração precisa estar completo. E Ele é o único capaz de completar nossa vida, nossa história e dar um sentido para ela. Quantos de nós hoje está perdido nos seus sentidos? Às vezes a gente tem tudo, mas não tem o sentido da vida. Deus vem renovar em nós esse sentido. Eu escolhi um trecho de um salmo, salmo 91, que eu sei que muitos de nós tem abertinho lá na Bíblia e reza praticamente todos os dias. E a tradução da Bíblia diz assim, aquele que habita sobre a proteção do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Ele dirá ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, em quem confio? Ele te levará do laço dos caçadores e da palavra que destrói, com asas te cobrirá. Sobre suas penas encontrarás refúgio, escudo e couraça é a sua fidelidade. Eu me lembro de pequeno dessa canção, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a destra do Senhor, o Onipotente o cobrirá. Você está sobre o manto do Senhor, se assim quiser. Repito, o Senhor não vai nos dar tudo porque nós o decepcionamos no paraíso. Ele viu que nós perdemos o paraíso porque Ele nos deu tudo. E nós não fizemos bom uso deste tudo que Ele nos deu. Hoje, embora você possa estar sofrendo, embora seja a dor, Ele te cobre. Pois aquele que habita sobre a proteção do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. E olha lá, o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. E o Senhor te livrará do laço dos caçadores e da palavra que destrói, com suas asas te cobrirá. Sobre suas penas encontrarás refúgio, escudo e couraça é a sua fidelidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a proteção do Onipotente. Somos nós, é você, sou eu. Por isso a gente reza e confia, para não perdermos isso de sinal na nossa existência. Roda a vinheta e a gente prepara para rezar a coroinha. Como é bom, né, quando a gente se sente amparado, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A destra do Senhor, o Onipotente, o cobrirá. Vamos tomar posse dessa palavra. Esse Salmo 91, como eu falei, é lido por tantas e tantas pessoas, que por vezes ao longo do dia, no desemprego, nas enfermidades, se esquecem da proteção do Altíssimo. Se esquecem que o Onipotente tem um rosto. Padre, mas isso é idolatria, não? Essa é a maneira de nós enxergarmos o Deus que se fez homem em Jesus Cristo. E receber na profundidade desse olhar, o carinho daquele que olha por nós, e nos protege contra tudo e todos. Que do seu coração emana o sangue que nos lava e nos faz resgatar a eternidade perdida por nossos pais, Adão e Eva. Isso é rede de vida. Isso é boa notícia. Nós estamos e celebrando, no próximo ano, 25 anos de história, de boa notícia. Esse é a boa notícia de Deus. Este homem Jesus Cristo é a boa notícia para a tua vida, para os teus dilemas, para as tuas necessidades. E o Antônio Sérgio Ferreira Ramalho sabe disso, e nos escreveu, ele é de São Paulo, capital. Ele diz assim, Peço a graça de um emprego fixo para mim. Preciso muito dessa oportunidade. Vou deixar que nós vamos estar rezando, Antônio. Antônio. Obrigado, coração de Jesus, confio e espero em vós. A Aurélia, falei acho que errado. A Aurélia Viana Nogueira. Pode deixar que nós vamos estar rezando com certeza para você. Você também pode entrar em contato com o nosso programa através do Instagram do Padre Marcio Tadeu. Padre, mas o senhor não lê a minha intenção, mas ela é igualmente colocada em oração. Tá bom? Instagram é arroba Padre Marcio Tadeu e Facebook. Você vai lá no Facebook, o Padre Marcio Tadeu. Inclusive, lá é um lugar onde eu coloco as homilias e tudo mais. E também lá no Instagram da Rede Vida, arroba Rede Vida, olha que bonitinho. Tem lá toda a nossa programação, te lembra do que vai estar passando. E também o YouTube. O YouTube da Rede Vida é o youtube.com.br tvredevida. O Lucas Silva, ele nos escreveu e diz assim, Padre Marcio, seu programa é uma benção. Gosto, pois o senhor enfatiza o maior bem, que é a salvação em Cristo. Deus te abençoe. Peço que reze por mim. Obrigado, Lucas. Sem Jesus Cristo não tem jeito. Ele é o nosso caminho à verdade e à vida. Não tem meia história, não tem meia prosa, não. Não tem meia prosa, igual a gente diz aqui na roça. É Jesus ou é Jesus? Ele é o caminho, é o único mediador entre o céu e a terra. E é através dele que nós contamos com a milícia, celeste, com os anjos, com os santos. É por ele, é nele, é com ele. Que Maria é imaculada, que Maria é assunto ao céu. É por ele, nele. É pelo seu precioso sangue que nós fomos redimidos. E repito, encontramos de novo um lugar no paraíso. Vamos ver aqui quem reza também. A Mirtes Alves está dizendo assim. Boa noite, Padre Márcio. Minha mãe, Maria Isidora, assiste o Senhor todos os dias. Peço que coloque ela em oração e fale o nome dela, porque ela vai ficar muito feliz. Obrigado. Então, Maria Isidora, filha da Mirtes Alves, estamos rezando para você, para que você melhore aí, tá bom? Sempre e cada vez mais. E tenha muita saúde e muitas bênçãos. Vamos rezar o último lugar. O Belarmino Moraes diz assim. Oi, boa noite, Padre Márcio. Tive um infarto, graças a Deus. Acho que deve ser alguém escrevendo no lugar. O nome é Antônia. Tive um infarto, graças a Deus estou viva, mas fiquei com muito medo. Então, peço que reze por mim. É para a minha saúde. Boa noite, Antônia, que escreveu através do Instagram do Belarmino Moraes. Deve ser a mamãe ou a vovó, né? Vou deixar que a gente vai estar rezando. E agora eu vou para Itamaraju, na minha linda Bahia. E vou falar com a minha querida Luciene Gomes Ferreira, que vai rezar comigo. E junto com todo mundo que nos assiste agora ao vivo pela Rede Vida. Olha, 23 horas e mais 40 minutos desta linda segunda-feira. Chuvosa, aliás, aqui na nossa região. Boa noite, Luciene. Boa noite. Paz e bem para você. Paz e bem, muito obrigada. Obrigado pela tua participação. Muito agradeço. Está aí com o Juarez agora, teu esposo? Está dormindo. Já está dormindo também, essa hora para estar dormindo, coitado, né? Lindo. Que bom. Bom, então vamos rezar. Você participa lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, é isso? É muito gratificante esse momento para mim. Olha, para nós. Para todos vocês que estão assistindo. Porque é um momento, assim, muito, muito mesmo gratificante. Eu fico muito grata nas insônias. Então, aí, após esse momento, dá até um alívio mesmo. A gente consegue dormir um pouco melhor. Está sempre mais relaxando. Você falando isso, a gente acredita realmente, porque essa é a intenção do nosso programa e essa é a moção de Deus para as nossas vidas. Então, vamos rezar, porque trem bom é rezar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurais e achareis. Batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço a graça. Luciene, amada, qual é a primeira graça que nós vamos colocar juntinho do coração de Jesus? É para tudo, pela minha saúde, pela saúde da minha família, dos meus amigos, vizinhos. Eu, assim, me preocupo com tudo, com todos. Então, vamos rezar aí para todo mundo que você traz presente no teu coração, que são os motivos das suas preocupações agora. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, sim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai os nossos afins, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido. E não nos deixei de calibritação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a mim. Sagrado coração de Jesus. Confio e espero em vós. Ao meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Ao vosso Pai e em vosso nome eu peço a graça. Luciane, amado, qual a segunda graça que nós vamos colocar juntinho do coração de Jesus? Na minha família, na minha casa, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no mundo inteiro. Rezemos então. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos alegre, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos descerca em meditação, mas livrarmos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, vale sempre a mim. Sagrado coração de Jesus. Confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apoiado na infabilidade de vossas palavras, eu peço a graça. Luciane, qual é a terceira graça que nós vamos colocar juntinho do coração do nosso amado Jesus? Impossível, isso é uma minha família que eu não tenho pressão, que eu viro há 19 anos, estou assim pela graça mesmo. Mas só pedindo mesmo e confiando. Então vamos lá, com fé e confiança, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em percação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus. Confio e espero em vós. Oremos. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, pobres pecadores. E concedem-nos as graças que vos pedimos, por meio do maculado Coração de Maria, vossa e nossa Eterna Mãe. São José, Pai adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve a minha Mãe de Misericórdia. Vida do sur e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, vós pirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, que esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Luciene, que o bom Deus te abençoe. Abençoe todo mundo aí de Itamaraju, todos os baianos, seus conterrâneos, toda a tua família, enfim, a cada um de nós. Amém. Obrigado pela tua participação e uma boa noite. É assim, com a Luciene, você pode participar do nosso programa ao vivo, rezando com o padre Márcio Tadeu. Entra lá no seu navegador, no site da Rede Vida, redevida.com.br, barra vida em oração. Não põe um acento, né, a internet não permite. E lá você vai entrar num quadrinho, faz a sua inscrição. E aí você vai dizer, ó, quero rezar a coroinha. Clica lá. Dê o seu telefone, o melhor horário para falar com você. Sempre a gente vai estar te ligando à noite. Às vezes a gente não consegue te encontrar. Também você pode fazer o seu pedido de oração, independente desse ser lido aqui, ele é levado também junto ao coração de Jesus. E também você pode fazer um... contar um pouquinho da sua história e fazer uma pergunta para o padre. Pode também, nesse pedacinho do programa no final, que a gente chama acompanhamento espiritual. Daqui a pouquinho a gente tem um. Como também pode dar o seu testemunho. Tá bom? As chamas do divino amor têm que nos contagiar, elas têm que transformar a nossa vida. Vamos nesse clipe. Que as chamas do divino amor cresçam mais no meu coração. Que as chamas do divino amor cresçam mais no meu coração. Cresçam mais, cresçam mais, cresçam mais no meu coração. Cresçam mais, cresçam mais, cresçam mais no meu coração. Cresçam mais, cresçam mais, cresçam mais, cresçam mais, cresçam mais, cresçam mais no teu coração. Cresçam mais, cresçam mais, cresçam mais, cresçam mais, cresçam mais no teu coração. É que essas chamas do divino amor possam crescer na tua vida, no teu coração, na tua história. As chamas do divino amor, aniquilam aquilo que não nos pertence. Mas ao mesmo tempo, dá-nos a chance de, através das cinzas, reequilibrar a nossa caminhada, o terreno do nosso coração, para de novo receber a palavra. Por isso que Jesus, ele disse um dia, ele falou, olha, eu vim tacar, é fogo no mundo. O que é tacar fogo no mundo, se não transformá-lo? É, as chamas hoje são prejudiciais, porque a gente tem outros jeitos de fazer o manejo da teca. Mas no tempo de Jesus não havia outro jeito. Era a chama, e aquilo equilibrava a terra, e aí vinha o fruto da terra, o capim, ou mesmo outras plantações com uma força nova. Olha, nos escreve do meu lindo Rio Grande do Sul, lá da cidade de Pelotas, a Maiandra Miranda. E ela diz assim, Padre, quero contar um pouco da minha vida para que entenda a minha situação. Sou casada, vivemos uma ótima relação. Temos tentado engravidar desde 2017. Mas infelizmente ainda não aconteceu. Já fomos ao médico, está tudo certo com a nossa saúde. Padre, gostaria de saber por que Deus não agraciou ainda. Conto com a sua resposta. Obrigado. Maiandra, eu acho que é interessante a gente colocar sobre a verdade que é Deus, sobre as nossas limitações no tempo. Talvez eu fosse te dar a resposta mais elementar. A resposta mais alimentar seria o tempo de Deus é diferente do seu. Mas eu queria te contar também uma historinha muito breve. A gente tem pouco tempo, mas essa historinha também é muito breve. Eu conheço um homem, e essa é uma história real, que ficou procurando uma borboleta a vida inteira. Na altura dos seus 92 anos, ele já havia comprado, até um lugar lá onde essas borboletas habitavam, e era a única que faltava na sua coleção. Ele, de repente, coisa que ele nunca havia feito, começou a olhar o horizonte e ver a beleza daquele lugar que ele estava. e naquele momento ele não desistiu, não, não desistiu, mas ele relaxou. Ele falou, olha, a borboleta pode aparecer, pode não aparecer, que eu vou ser feliz do mesmo jeito. E assim aconteceu. Quando ele deixou de perseguir a borboleta, eis que ela assentou-se no seu joelho, quando ele lia um jornal, admirando e estando junto àquela linda paisagem que ele nunca havia prestado atenção. É importante que você relaxe. É importante que também você curta tudo o que está acontecendo no teu casamento, com o teu esposo. E tendo esse, sim, como objetivo primário, a procriação, entregue nas mãos de Deus o tempo certo. O objetivo do amor, o objetivo do casamento, é a felicidade do casal e também a procriação. E isso é muito importante, que você viva junto com ele. Férias, relaxe, deixe esses momentos oportunos para, de fato, esta gravidez acontecer naquele momento que Deus já preparou. e eu posso te afirmar, e eu posso te afirmar com certeza que não está longe. Basta que você relaxe agora. Amém? O Gerson está me dizendo que hoje, padre, já é quase amanhã. Não é, Gerson? Está quase amanhã. E o nosso patrônio nos deixa todos os dias, no finalzinho do programa, uma frase. E a frase que São Pio vai nos deixar hoje é a seguinte. Vamos acompanhar. O que mais direi? A graça e a paz do Espírito Santo estejam sempre em teu coração. Tem mais alguma coisa para dizer? Não. O que mais esse pobre homem, pecador, padre Márcio Tadeu, pode dizer, junto com São Pio? A graça e o amor de Deus estejam no seu coração. Toma posse. Diga também para você e agora o que mais o padre pode me dizer, junto com São Pio Pio? Que a graça e o amor de Deus estejam no teu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora do Orra, aquela Nossa Senhora grávida que nós vemos sempre, de São Padre Pio, que o Senhor sempre esteja com todo o seu amor no seu coração. Que Ele te dê uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa, na graça do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O que mais dizer se não que o Deus da vida esteja sempre contigo? Eu te espero amanhã aqui na Rede Vida, 11h30 da noite. Continua com a gente. Daqui a pouquinho tem ao vivo o programa Conta Comigo. Também uma madrugada de graça. Se não, até amanhã, 11h30 da noite. Permaneça em Deus e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho